O faturamento no mercado de franquias no Brasil aumentou de cerca de R$ 167 bilhões em 2020 para mais de R$ 185 bilhões em 2021. Os dados são da Associação Brasileira de Franchising, que também revela o crescimento desse setor no estado do Rio. No programa Rio em Foco, que começa agora, vamos falar sobre as mais de 17 mil empresas de franchising instaladas aqui no estado do Rio e as principais tendências desse setor para os próximos meses. Vem comigo! O Rio em Foco recebe o diretor de Relações Institucionais da Associação Brasileira de Franchising do Rio de Janeiro, ABF Rio, Rogério Gama, e o coordenador de mercado do Sebrae Rio, Glauco Nunes. Oi, Rogério! Tudo bom, Geisa! É um prazer também estar aqui. Muitíssimo obrigado pelo convite. A gente gosta, lá da ABF, a gente gosta de falar muito sobre franchising e esse é o tema que nos empolga muito. É um prazer estar aqui. Oi, Glauco! Oi, Geisa! Prazer! Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Rogério, é muito importante a gente explicar para o nosso telespectador o que é o franchising, o que é esse setor de franquias e como é que a gente falou no início do programa sobre o crescimento nos últimos anos. Qual o potencial que ele tem em termos de negócios? Bom, primeiro, o franchising é um modelo de negócio. Muita gente até pergunta, Rogério, o franchising é um bom negócio? Eu respondo, não, sim nem não, porque o franchising não é um negócio, é um modelo de negócio. Mais especificamente, Geisa, é um canal de distribuição, é mais um canal. Hoje a gente fala tanto de integração de canais e o franchising é mais um canal. É um canal que é novo no Brasil, a gente falar em 30 anos, algo em torno de 30 anos. Se a gente for comparar com os Estados Unidos, que a primeira franquia foi a máquina de costura Singer em 1850 e pouco, a gente está falando que o nosso franchising ainda é uma criança. Então, o potencial de crescimento é enorme. Hoje, no Brasil, a média de número de franquias por franqueador, por empresa franqueadora, é em torno de 50. E nos Estados Unidos é mais de 300. Então, o potencial é enorme e a gente está muito feliz com essa recuperação que a gente está vendo agora no setor. E os dados recentemente divulgados falam também do crescimento no Estado do Rio de Janeiro. Você pode falar um pouquinho dessa pesquisa que vocês divulgaram? É, é com muita alegria que a gente vê isso, porque se a gente olhar pela pesquisa mesmo que a gente fez, no acumulado de 12 meses, se a gente pegar 12 meses contra 12 meses, e aí eu estou falando de primeiro trimestre de 2021 até o segundo de 2022, comparado com o primeiro de 2019, com o segundo de 2020, a gente tem um crescimento no Brasil de 8,8%. E no Rio, especificamente nas franqueadoras do Rio, de 28,30%. Então, isso para mostrar o quanto o Rio de Janeiro está pujante no sistema de franquia. Nós representamos um pouco mais de 10% do faturamento global do franchising nacional. E crescemos nesse trimestre mais do que o Brasil de uma forma geral. Vai ter oportunidade ao longo do programa de mergulhar um pouquinho mais nesses números, mas eu queria que o Glauco falasse um pouquinho para a gente sobre o papel do Sebrae nesse processo, dentro da formação do empreendedor, qual a importância também de apresentar esse modelo de negócios e como é que vocês fazem isso no processo de vocês, de capacitação dos empreendedores? O modelo de franquias é uma forma da empresa expandir os seus canais de comercialização. É uma alternativa à expansão própria, dele ter 2, 3, 4, 10 unidades de uma mesma loja. Então, a gente atua com esse empresário que quer expandir no formato de franquia através de consultorias onde ele pode formatar, ele pode pegar o seu modelo de gestão e transformar em um modelo que seja replicável em outros mercados, que seja franqueável. A gente usa muito esse termo. E é através das consultorias e do apoio do Sebrae, esse empreendedor vai poder formatar o seu negócio, transformar o seu negócio que ele já opera ali em um modelo voltado para o franchise. Mas tem também um outro fator, que é justamente pensar o negócio já com esse DNA. De que maneira ele pode se replicar a partir de uma estrutura que se desenha? Aí, no caso, acho que é uma pergunta tanto para o Glauco quanto para o Rogério. Se vocês falarem um pouquinho sobre como é que a gente forma esses empreendedores, com esse olhar já trazendo elementos importantes para uma franquia, para uma estruturação de franquia. Pelo ponto de vista do Sebrae, a gente entende que o empreendedor vai ter que ter, já no seu planejamento, os seus processos muito bem definidos, o conceito da sua marca, do seu negócio, vai ter que estar dentro de um conceito que possa ser replicável em outros mercados, que possa ser testado, replicável em outros mercados, para que ele já nasça com essa característica de poder expandir em escala no modelo de franquia. Eu acrescentaria, exatamente, concordo plenamente com o Glauco, eu acrescentaria o seguinte, a formatação do negócio, que hoje não é a franquia, mas está estruturado, tem processos, tem marca, está todo estruturado como empresa, a transformação disso numa franquia envolve a produção de documentos, e isso é onde há um foco muito grande no mercado, até quase que exclusivamente nessa questão de preparar os documentos em relação ao franchising. No entanto, é muitíssimo importante fazer um trabalho que eu, por acaso, conheço, que o Sebrae faz, que é transformar e formar o empresário, o empreendedor, dono de uma empresa que quer vir a ser uma rede de franquia, num verdadeiro franqueador, porque isso, Geis, envolve uma série de capacitações, soft skills, que muitas vezes ele não tem. Então, a questão é muito menos de papel, eu costumo dizer, de criar esses documentos, que é meio simples para quem tem essa experiência, e muito mais uma questão de formar uma pessoa para atuar de forma exitosa num sistema que depende de colaboração, depende de participação, depende de compartilhar o poder, e isso não é algo que se encontra facilmente em qualquer lugar. Então, esse aspecto comportamental, na minha visão, talvez até pela minha origem profissional, que é a psicologia, eu acho que é a parte das mais importantes. E essa é uma preocupação que, como consultor que também sou e atuo muitas vezes até pelo Sebrae, eu sei que o Sebrae tem essa preocupação, não é entregar papel para o cliente, é entregar uma formação numa atitude, num comportamento próprio para poder ser exitoso no sistema de franquia. Agora, você falou de algumas soft skills interessantes, que hoje ganharam uma evidência maior justamente pelo momento que a gente passou da pandemia. Falou-se muito em colaboração, em outras competências que estão se tornando mais recorrentes e exigidas pelos novos mercados que estão se abrindo também, pela digitalização, enfim. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre essas soft skills de um negócio para ser franqueado. Porque depois eu queria também entrar na questão da segurança para o empreendedor, que pode ser também participar de um processo como esse, adquirindo uma franquia. Mais do que nunca, hoje, e já é assim há muito tempo, mas ainda mais nos momentos atuais, uma das competências mais importantes é saber lidar construtivamente com o conflito. Isso não é todo mundo que sabe e tampouco é todo mundo que tem interesse em saber. Então, quando eu faço uma formatação de uma franquia, ou quando converso com o empreendedor que deseja fazer do negócio dele uma franquia, eu estou, sim, interessado no negócio, estou interessado na marca, mas eu estou mais interessado realmente em saber como ele lida com o conflito, como ele enxerga a possibilidade de ele ter que compartilhar as decisões dele com o franqueado. Porque isso, Geisa, não é blá, 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 isso é a mais pura realidade, pelo simples fato de que o franqueado não é um empregado do franqueador. E, ainda que fosse, a gente sabe que nas relações trabalhistas entre patrão e empregado, hoje as coisas são diferentes do que já foram e, graças a Deus, felizmente, isso mudou. Mas, quando a gente fala de franqueado, é ainda mais forte. O franqueado é um empresário que lida de igual para igual com o franqueador. Então, o franqueador precisa realmente, e quando eu falo franqueador, eu falo da pessoa do franqueador, mas também falo da equipe dele, de ele criar uma cultura de valorização da opinião dos franqueados e uma cultura onde os franqueados sistematicamente possam ter canais de comunicação, de compartilhamento de ideias, uma capacidade muito importante, a capacidade de transigir, você concordar em fazer algo que não é bem aquilo que você preferiria, mas que a maioria achou e aquilo faz sentido também, de alguma forma, para você. Então, são competências que eu foco muito na hora de orientar um empresário se ele deve ou não caminhar por essa trilha do franchising. E, além disso... Láuco, era legal você complementar, eu ia complementar justamente para falar que uma coisa que essas competências ajudam a trabalhar é exatamente na seleção do franqueado, de escolher o perfil de investidor para abrir uma unidade da sua marca num outro mercado que realmente vai abraçar a ideia da marca, que ele vai colaborar com o sucesso da marca e com a expansão dela. Então, para isso, é preciso ter um critério de seleção onde você analise quais são as competências desejáveis que você tem para aquele futuro franqueado, para aquele investidor dentro do seu negócio, que vai conversar diretamente com o que você precisa que ele tenha para operar a loja. Porque um franqueado mal escolhido, vou botar aí entre aspas, mal escolhido, ele pode vir a não ter sucesso com essa franquia e fechar. Isso acaba manchando a imagem da marca. Então, eu acho que a escolha do franqueado é de suma importância para que essas soft skills sejam evidenciadas e sejam muito bem trabalhadas. A gente vai continuar falando sobre esse tema das franquias no próximo bloco. Não saiam daí. Rio em Fogo, aqui política e economia caminham juntas. Jornal da Manhã Jornal da Manhã Jornal da Manhã Jornal da Manhã Obrigado.